Dez minutos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui no Banco do Nordeste, e ter esse contato pessoal com cada um de vocês, que nos foi proporcionado por essa iniciativa do Corpo do Lindo. Que, entendendo que nos dá a possibilidade a cada um de nós, candidatos, aqui presentes, de expor os nossos conflitos. Que, a bem da verdade, não podem ser vindos. Porque aquele que pretende ser esse embargador, ele tem que buscar carácter muito fortes. Trabalhar e soldar.